Venho à tribuna nesta tarde para registrar fatos acontecidos lá no meu estado ontem, que nós tivemos a presença da ministra Cátia Abreu no município de Aliança, lançando a pedra fundamental de um frigorífico para abate de ovinos e caprinos, que é uma iniciativa muito importante para o nosso estado e, em especial, lá para o município de Aliança do Tocantins, em que nós teremos a conclusão, a integração e a completitude da cadeia de produção de ovinos e caprinos. Quero registrar também a presença da ministra Eleonora Minicucci, também lá no estado ontem, que foi receber a adesão do governador Marcelo Miranda sobre mulher viver com qualidade, o programa da presidenta Dilma, que tem dentro desse programa a Casa da Mulher Brasileira. Na oportunidade também, a ministra recebeu o lote onde vai ser construída da Casa da Mulher Brasileira, em Palmas, das mãos do prefeito Carlos Amasta, um lote de 6.800 metros quadrados para poder construir esse equipamento tão importante para as mulheres brasileiras e, em especial, para as mulheres do estado do Tocantins. Também quero aproveitar para fazer o meu registro de descontentamento com essa justiça vesga que reina no Paraná, que tem a capacidade de olhar só para a esquerda. Nada justifica a seletividade, nada justifica os encaminhamento dado em perseguição ao Partido dos Trabalhadores. Não fosse isso, nós teríamos pelo menos cinco ou seis tesoureiros de partidos presos, e não só o Vacari, do Partido dos Trabalhadores, porque todos esses tesoureiros participaram e receberam recursos das empresas que estão envolvidas na operação Lava Jato. É só mesmo uma justiça vesga, que olha só para a esquerda, que tem como objetivo desestruturar um governo que vem fazendo bem para o país, pode agir dessa maneira. Nada justifica a prisão ontem do ex-ministro Zé de Seu. O que justifica a prisão preventiva? O risco do investigado fugir, ou da hipótese dele desaparecer do país, de alguma forma. O ex-ministro Zé de Seu não tem como desaparecer do país, porque até preso em domicílio. Se tem que ouvi-lo, basta convocá-lo para ouvir. Não precisaria da prisão. A questão é que no Paraná existe uma masmorra, que é a tal do lugar onde se consegue a delação torturada. Não tem nada de delação premiada, é delação torturada que tem se executado naquela esfera da justiça lá no Paraná. Saiu, inclusive, nos jornais que a delegacia da Polícia Federal do Paraná funcionou como comitê do candidato adversário da presidenta Dilma. E deixa nítido os vazamentos seletivos que aconteceram durante a eleição, inclusive reconhecido pelo Procurador-Geral da República, Sr. Janot. Então, o que eu venho aqui, nesse momento, é cobrar uma posição de imparcialidade da justiça, cobrar uma posição do STF de imparcialidade, que se apure tudo, que se combata a corrupção, mas que não seja de forma seletiva, que não seja de forma a tentar denegrir e cooperar com as atividades de combate ao Partido dos Trabalhadores. A medida de prisão do ex-ministro Zé de Seu ontem não tem outro objetivo senão ganhar a mídia, abrir espaço nos meios de comunicação para ajudar na mobilização do dia 16 contra a presidenta Dilma. A que serve essa prisão ontem? Só serve a isso. O preso não tinha como fugir porque já estava preso em domicílio. Se tivesse que ouvir, era só convocá-lo, que inclusive ele se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Mas isso vem se repetindo com os empresários, vem se repetindo com os políticos, alguns políticos que são citados na delação premiada, são chamados à barra da lei. Outros são arquivados, outros são ignorados, porque essa justiça do Paraná, coordenada por esses juízes, é uma justiça vesga, que atende os interesses, sobretudo nesse momento, do capital internacional, que atende sobretudo nesse momento os interesses que não são do Brasil. Porque podemos e devemos combater a corrupção como tem sido combatida nesse governo. Mas devemos combater a todos, punir a todos e não seletivamente. Nós, do Partido dos Trabalhadores, não seremos intimidados por essas ações. Nós vamos continuar a nossa luta histórica por esse país e em defesa desse país, como sempre fizemos. Vamos continuar defendendo a Petrobras, como sempre defendemos. Vamos continuar defendendo que se combata a corrupção, como sempre defendemos. Não seremos intimidados. não curvaremos diante de uma justiça vesga, que não cumpre o seu papel de conduzir imparcialmente a ação. E nem nos curvaremos. Há ninguém nesse país que queira trabalhar contra os interesses do país. Porque, Sra. Presidenta, há quem interessa que quebre a todas as empresas, grandes empresas nacionais. Não interessa ao país. Afaste os seus diretores, dê continuidade e legitimidade para que as empresas continuem trabalhando, gerando emprego e atraindo divisa para esse país. Ora, o absurdo que eu vi hoje nas redes sociais. Diz que os companheiros do PT, ao chegar lá, tem sido coagido ou sofrido tentativa de coação de que, se delatarem o Lula, sai de lá rapidinho. Então, a situação não é combater a corrupção. A situação é destruir a história de um brasileiro que fez a história desse país mudar, que fez esse país reencontrar o caminho, o caminho da inclusão social, o caminho da distribuição de renda, o caminho da busca da soberania perante os países do mundo. Interessa a quem que a integração latino-americana não se efetive? Interessa a quem que o BRICS não tenha continuidade? Certamente não interessa ao Brasil. Certamente não interessa aos brasileiros. Mas o presidente Lula, no seu governo, esteve no centro do debate internacional, na construção do G20, na construção do BRICS, e isso contraria interesses que não são brasileiros. Por isso, nessa tarde, registro aqui a minha indignação com a forma de agir da justiça coordenada por esse senhor Sérgio Moro, lá do Paraná. Ele está agindo contra os interesses nacionais. Esse espírito de justiceiro não ajuda o país, de justiceiro cego de um olho, que não enxerga a verdade e a realidade em todos os ângulos, mas só enxerga no ângulo de combater um governo que tem construído uma vida melhor para o nosso povo brasileiro. Senhora Presidente, termino as minhas palavras dizendo que o Partido dos Trabalhadores não vai se curvar, vai continuar na trinchela lutando em defesa do Brasil, em defesa da justiça, da inclusão social e do direito à liberdade e à democracia. Obrigado.